A paz do Senhor Jesus! Hoje é dia 19 de outubro de 2023. Meu nome é irmã Eliane e nós somos desse canal Histórias de uma Bisa Nova aqui no YouTube, onde fazemos dois vídeos, dois tipos de vídeos. São vídeos que a gente precisa. Num vídeo, a irmã Eliane faz o almoço, mostra a comida ou alguma coisa do dia a dia. O nosso corpo precisa ser alimentado, né? A nossa casa precisa ser limpa e por aí vai. Dicas que eu dou valor, né? De algum ensinamento, alguma coisa que eu aprendi com o decorrer da vida. E outro vídeo, que é esse aqui, é para a nossa espiritualidade. É assim como o nosso corpo precisa do alimento. A nossa alma, o nosso espírito precisa de Deus. Não se faz nada sozinho, não se vê, sabe? No mundo sozinho, sem Deus. Porque Deus, sem eu e sem você, Ele é Deus. Mas eu e você, sem Deus, nós não somos nada. Nós temos que aprender isso, né? Deus diz que somos a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Sobre isso que vamos ler hoje. Louvado seja Deus. Peço a você, meu irmão, minha irmã, se não é inscrito ainda, se não está inscrito nesse canal. Se inscreva hoje. Você vai receber uma oração por nós todos os dias. Estamos aqui orando por você que se inscreveu. Por sua família, seu lar, sua vida, seu negócio. E quando você se inscrever, você toca no sininho para receber a notificação. Tem as opções lá e você toca em todas. Assim, todo vídeo que eu postar, você vai receber a notificação. E também, você comenta e você curte, compartilha, né? Porque o canal cresce, o canal depende dos amigos. Aqueles amigos que compartilham, né? Os nossos vídeos. amém? E eu dependo de Deus e dependo dos amigos. Ninguém vive sozinho no mundo. Se você, pra nascer, você precisa de ajuda. Pra viver, você precisa de ajuda. Você nasce sem saber andar. Pra, quando você vai-se embora, né? Desse mundo, você precisa de alguém pra enterrar você. Então, não pense que você, ah, eu sou eu, posso fazer tudo por mim. Pode não. Nós precisamos uns dos outros. E a palavra diz, para que amamos uns aos outros, oremos uns pelos outros. Então, são palavras de Cristo, né? Louvado seja Deus. Senhor Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus bendito. Oh, aleluia. O grande eu sou, dono do ouro e da prata. Aquele que é dono de tudo, que é médico por excelência. Aquele quem dá a última palavra. Estou aqui, rei dos reis. Advogado fiel. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Nosso ajudador. Abençoador em todas as horas. Estou aqui, meu Deus, para fazer o teu querer e a tua vontade. E que eu nunca me cresça. Nunca ache que eu posso, que eu sei fazer nada. Porque toda honra e toda glória é para ti. Então, que eu diminua, Pai, a cada dia, o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi-lhe, o Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço, do passar em ele e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem um mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrar o ei. Poluei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar o ei, glorificarei, dar-lhe a abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Este é o Salmo 91. Depois leia. Você que não conhece, né? Ou você que já ouviu algumas vezes, leia ele todinho. Agora você leia, prestando atenção, passo a passo, versículo por versículo. O que diz esse Salmo? Louvado e agradecido seja Deus. Meus irmãos, eu quero ler hoje, Mateus 5, 13, do 13 ao 16, que diz assim. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, aqui é o 16 e o último. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Então, meu irmão, eu e você somos a luz do mundo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é porque eu e você somos a luz do mundo que vamos ficar parados. Nós temos hoje, no meu caso, tem igrejas, muitas igrejas, onde se fala, onde se prega a verdade. Mas também hoje tem as redes sociais, onde você pode, quase todo mundo tem a rede social, não é verdade? E você lá, você usa a rede social como sal da terra, como a luz do mundo. Não use diferente, né? Glórias a Deus. A forma como utilizamos as redes sociais pode nos aproximar das pessoas, mas nos afastar de Deus. É importante termos autocontrole sobre o conteúdo que vemos e as conversas que temos nesse espaço. Entendeu? Como cristãos, somos chamados a ser luz do mundo, tanto na internet quanto fora dela. Você entendeu, meu irmão? Quer dizer, eu não posso pregar aqui pra você uma comparação, né? Falar com o meu vizinho do amor de Deus, da cura, da libertação e tal. E na internet eu colocar pornografia, né? Eu usar a internet pra falar coisas ilícitas e por aí vai, né? Se vocês me entenderam, com certeza entenderam. Eu quero cantar um louvor que eu acho muito bonito, consagrado ao Senhor 432. Eu amo os louvores da harpa. Tem muitos louvores que eu gostaria de cantar aqui, mas não pode, né? Não pode. Louvores que fala muito o nosso coração, muito lindo. Mas, por enquanto, enquanto pode-se cantar o louvor da harpa, vamos cantar o louvor da harpa, né? É, 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim, operar o teu amor, a minha alma lava salvador, no teu sangue puro camezim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Essa parte que eu acho muito linda. Que meus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna alcanção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava salvador, do teu sangue puro camezim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já, consagrada em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava salvador, do teu sangue puro camezim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava salvador. No teu sangue puro camezim. No teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor. Oh, Senhor, recebe-nos. Quando viemos nos prostrar, para entrar em contato contigo, para orar pelos nossos irmãos, pela nossa família. Quando estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade, como tem que ser, recebe, Senhor. Aleluia. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar. A teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. A minha alma lava salvador, no teu sangue puro camezim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos cantar também o 302. Eu aprendi esse louvor com o filho da Francisca, o Renato. Renato, ele é um jovem. Ele já tem 40 e poucos anos, né? Mas ele vive ali no quarto dele. A vida dele é para ler a Bíblia e louvar. Então, ele aprendeu quase todos os louvores. E ele perguntou para mim um dia se eu sabia esse louvor. Eu disse, sei não. Nunca ouvi cantar, ninguém cantar. E ele foi me ensinando e eu fui pegando aqui. Eu sei que ainda falta muito para a gente aprender. Mas vamos cantar para agradar o Senhor, né? Não Murmures canta 302. No mundo murmura-se tanto Entre os que cristão dizem ser Em vez de louvores a pranto Fraqueza em lugar de poder Murmuram assim no deserto Em mar a Israel murmurou Oh, não vê que Deus está perto Jamais seu auxílio negou Em vez de murmurares cantar Em vez de murmurares cantar Um hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida santa Qual noiva levartes para o céu Tu vives irmãos murmurando Tu vives irmãos murmurando Tal qual um escravo do mal Se Deus a tua fé está provando Tu não tens razão para tal Deus castiga aquele a quem ama De ti também não se esqueceu Qual pai amoroso te chama E cuida assim do que é seu Em vez de murmurares cantar Em vez de murmurares cantar Um hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida santa Qual noiva levartes para o céu E mesmo se as ondas rugirem No revolto e bravo e o mar Os céus poderáveis se abrirem Se um hino tua alma cantar Não tem maciladas nem morte Pra cima tu deves olhar O leme segura bem forte Até do céu a luz raiar Em vez de murmurares cantar Um hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida santa Qual noiva levartes para o céu Se um hino cantar Se um hino cantar tu puderes Nas horas de grande aflição Então voarás se puseres Até a celeste mansão Nas asas da águia levado Bem perto do mar de cristal E por fim então libertado E por fim então libertado A terra chega celestial Aleluia Jesus Em vez de murmurares cantar Um hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida santa Qual noiva levartes para o céu Grande Deus Aleluia Jesus Glória e glória a Deus A irmã Maria Célia Ela pede oração Pois não consegue perdoar a irmã dela Maria Célia Eu vou te falar algo Eu vou orar por você Mas enquanto você não perdoar a sua irmã De todo o coração Você não vai ter paz Não vai ter paz Eu já vivi algo mais ou menos assim Eu reconciliei com o Senhor Eu ia no culto Cantava, me alegrava Mas o meu coração estava sujo por uma mágoa Algo que alguém me fez Foi ela que fez, não foi eu Mas meus irmãos Alguém tem que dar o primeiro passo E teve um dia que Deus falou Ali no meu coração Eu me enchi de coragem E no final, no terminar do culto Eu fui até aquela pessoa Isso já faz muitos anos Que aconteceu Eu fui até ela Dei um abraço nela Ela me abraçou e eu disse Me perdoe por algo que aconteceu no passado E ela sabe o que foi, né? Aí ela disse Tá tudo bem, não tem problema Está perdoado Quem tinha que perdoar era ela, né? Ela me pediu perdão Mas eu fiz a minha parte Após eu te digo uma coisa, Maria Célia A partir daquele momento Eu fui outra pessoa Eu fui outra pessoa aqui, ó Dentro de mim Porque era algo que eu não podia, sabe? Incomodava você, né? Incomodava E quem nos incomoda É o Espírito Santo de Deus Como ele incomoda você também Por isso você está pedindo oração E eu clamo agora Senhor, meu Deus e meu Pai Deus bendito e de poder e glória Visita essa irmã, Maria Célia Agora nesse instante Senhor, limpa esse coração Essa mente Senhor, dá pra sua filha Espírito do perdão Libera a Jesus Esse perdão Pra que ela venha pedir perdão Louvado seja Deus Fecha a porta aí, Vaneiro Que aumentaram o som Porque a gente está orando Senhor, visita Visita a Maria Célia agora, Jesus Aleluia, Jesus Com grande poder e glória Glória a Deus, Senhor Oh, meu Deus Ilumina a mente da tua filha Para que ela venha pedir perdão E ser feliz Aleluia, Jesus Hoje também é aniversário Da minha irmã Minha irmã biológica, Luzilene Irmã na fé Para a honra e glória do Senhor Oh, como é maravilhoso Quando a gente se encontra Ele diz A paz do Senhor, Jesus Oh, meu Deus Como o Senhor é bom e maravilhoso Oh, meu Deus Senhor, meu Deus e meu Pai Deus bendito e de poder e glória Abençoa a minha irmã, Senhor Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Aleluia, Jesus Que ela tenha a graça e a paz de nosso Senhor E Salvador, Jesus Cristo Que ela tenha saúde Visita, Jesus, as pernas dela Tira a dor, o incômodo Senhor, visita o estômago Visita a garganta Aleluia, Jesus Visita, Jesus, o rosto Os ossos do rosto Que ela sofre de sinusite Aleluia, Jesus Senhor, eu repreendo todo o espírito de enfermidade Na vida da minha irmã, Luzilene, agora Aleluia, Jesus Senhor, eu desejo que essa data se repita por muitos e muitos anos Feliz aniversário, minha irmã Eu amo muito você Deus te abençoe Louvado seja Deus Deus te abençoe Pai Celestial Eu te peço agora, Jesus Visita a nossa igreja Oh, Jesus Carmela chama Aleluia, Senhor Todos os pastores Pastor Oh, Jesus Ronaldo Senhor, livra ele de todo mal De toda investida do inimigo Da sabedoria a teu filho, Jesus Aleluia, Jesus Oh, Jesus Abençoa Que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre a vida dele Aleluia, glória a Deus Porque não é fácil lidar com tanta gente E com um ministério tão grande Senhor Deus Todo-Poderoso Abençoa este lugar Aleluia, Jesus Abençoa cada vizinho A cada morador Aleluia, Jesus Amém 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 financeiro de cada um, pois vivemos aqui, precisamos pagar tudo quanto é coisa que a gente usa, o Senhor sabe todas as coisas, somente quando chegarmos no reino da glória que não precisamos pagar mais nada, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória, abençoa o teu filho, a tua filha, que sofre com síndrome do pânico, com ansiedade, com insônia, com dores, com inchaço, com cansaços, com picos de pressão, entra meu Deus e meu Pai com libertação, hoje eu recebi, Senhor, uma mensagem tão linda, eu já disse que quando eu recebo uma mensagem assim, é como se eu tivesse ganhado muito, 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 não tem valor, não tem preço, de um meu irmão, o Josias, que mora em Minas, onde ele falou, Bisa, você merece tudo, através das suas orações, Bisa, eu fui curado da doença da alma, chamada depressão, ele sofria muito, louvado seja Deus, toda honra e toda glória sejam dadas aqui, então meu Deus, assim como o Senhor fez na vida do Josias, na vida de outras pessoas que já me procuraram, então entra Jesus com cura e libertação, na vida da tua filha, do teu filho que sofre ainda essa doença, que toma medicação, mas não adianta, então entra Pai, com poder e glória, curando e libertando, o Senhor é médico dos médicos, também peço Jesus, eu repreendo nessa hora Jesus, no dia chamado hoje, todo espírito de enfermidade dessa irmã que está assistindo, desse irmão, entra Senhor com libertação e cura, nessa vida, hoje eu não vou falar item purite, mas o Senhor sabe, eu repreendo todo espírito de enfermidade, nesse lar, nessa vida, nessa família, em nome de Jesus, abençoa Deus bendito a minha família também, minha filha, meu gênio, os filhos e as noras, netos, bisnetos, minha mãe, toda minha parentela, a vida da Ivoneide, a família dela, onde Ivoneide teve uma dor de cabeça muito grande, foi parar no hospital, mas para a honra e glória do Senhor, ela já está bem hoje, são coisas que acontecem nessa doença chamada depressão, que Deus te cure Ivoneide, te livre de todo o mal, continua Jesus trabalhando na vida da Ivoneide, na vida da família dela, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória, prepara Jesus a aposentadoria para aquele que está lutando, prepara meu Deus a pensão para aquele que está dando entrada na pensão, já deu entrada e não saiu, tira o impedimento meu Deus, em nome de Jesus, amém, fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus, é eu vou orar pela água, esqueci, meu irmão, minha irmã, a todos vocês que pedem oração por toda a família, pelos filhos, pelos netos, Senhor entra com providência, eu repreendo Jesus a rebeldia dos filhos e dos netos, eu repreendo todo espírito de vício, todo conflito familiar, em nome de Jesus, todo mal na vida dos casais, em nome de Jesus, eu abençoa a minha água, abençoa a tua água, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, completa a obra, Jesus, o Pai, ouve, responde o pedido da tua filha e do teu filho, amém.